Pois é, a política é uma coisa de louco, já era, e ficou ainda pior nos últimos tempos. Hoje, quando vemos algumas pessoas que se levantam, têm coragem de falar determinadas coisas, logo começam a acontecer vários eventos contra essa pessoa. Dessa vez, a disputa em São Paulo pela prefeitura está realmente pegando fogo. Tem Boulos, tem Pablo Marçal, tem o Nunes e outros que não estão muito bem nas pesquisas. Esses são os três principais. Então, tem ali um jogo até de cartas marcadas e de uma divisão de pessoas que pensavam mais ou menos da mesma forma. Tem o da Atena também. E aí, o que estava acontecendo? A coisa estava tranquila, chegou a ocorrer o primeiro debate, Pablo Marçal chegou lá, e aí, ele veio com um discurso completamente diferente e entrou num embate, que não estava ocorrendo esse tipo de embate ali entre Boulos, Nunes, da Atena, Tabata. De repente, o Marçal chegou e chegou com um discurso forte contra eles e a coisa mudou. No princípio, estavam tratando como, ah, esse aí é mais um doido que chegou aí e sai fora, né? Aí não vai dar em nada. Desdenharam. Só que aí, parece que a estratégia de comunicação do Pablo Marçal, nas redes sociais principalmente, está diferente e está muito assertiva nessa conversa com o povo. Está bem melhor do que Boulos, do que Nunes, do que da Atena, do que Tabata. E aí, ele veio crescendo nas pesquisas, crescendo, crescendo, e na última pesquisa, ele já está empatado em primeiro com o Boulos, deixando o Nunes de fora. E aí, deu até uma briga essa semana entre quem apoia o Ricardo Nunes e quem não quer o Ricardo Nunes. Por quê? O presidente Bolsonaro declarou seu apoio através do PL, porque é uma coisa partidária isso, não é porque o Bolsonaro é apaixonado pelo Nunes. E aí, acabou que, né, ali ele declarou seu apoio e, com isso, né, deu esse grande embate. Porque estava um disse que me disse, está apoiando, não está apoiando, então o presidente acabou fazendo um vídeo para dizer, olha, estou realmente aqui apoiando. Bom, com isso, muitas pessoas disseram, vou seguir o conselho do Bolsonaro, né, o apoio dele. Mas também tem um número grande que está dizendo, não, ó, meu voto é do Bolsonaro sempre e tudo, mas eu não quero votar no Nunes, vou votar no Pablo Marçal. Eu quero saber até você, você que é de São Paulo aí, em quem você vai votar, né, você que está assistindo aqui. Boulos, Pablo Marçal, Nunes, quem? Bom, aí o que eu dizia, Pablo Marçal começou a despontar. O que aconteceu? Como ele chegou a primeiro, começou uma grande perseguição. Hoje, suas redes sociais foram bloqueadas, que é por onde ele está fazendo sua campanha, principalmente, uma vez que não tem tempo de TV quase também, né, o tempo de TV dele é reduzido. Vamos lá para a tela? Deixa eu te mostrar aqui. Só tenho um recado aqui rapidinho para você. Se você me acompanha há um bom tempo, já deve ter me visto visitando Viena, Roma, Coreia, Japão e tantos outros países. Ao todo, eu visitei 17 países em apenas um ano. Eu tenho o prazer de viver minha vida viajando pelo mundo, sem me preocupar com horários e sem depender de terceiros. E se você está se perguntando como é que eu faço para viajar pelo mundo e ainda poder aproveitar muito bem cada momento das viagens sem nenhuma preocupação financeira, fica até o final do vídeo que eu vou te contar como. Bem, na imagem já tem o Pablo Marçal, né, com seu boné icônico aí, com M, e mostrando a sua conta do Instagram, que já está com 13 milhões de seguidores. Ele está tendo um crescimento realmente assustador e a turma ficou assustada mesmo, né. Então, Boulos, Nunes, o Boulos, né, ficou chamando ele para o debate, né, eu quero que venha debater comigo, vem. E aí teve o debate, aí teve aquele lance da carteira de trabalho, né, o Boulos deu aquela desestabilizada, depois não foi mais nos outros debates. Então, está essa brigaiada toda. E, veja, as redes sociais bloqueadas. Mas por que bloqueadas? Pelo que eu estava lendo aqui, a decisão foi acatada lá pelo juiz. Segundo, é que ele está usando as redes sociais monetizadas, o que não poderia. É algo nesse sentido aí. Mas o que está acontecendo, né, a gente sabe. Então, de todos os candidatos, um único ter as suas redes sociais bloqueadas, então teria que ser igual para todos, né. Mas é o meio onde faz a campanha na época da eleição e aí tem as redes bloqueadas. Mas eu acredito que ele vai conseguir recuperar nos próximos dias aí. Bom, então ele vem, né, trazendo ali, ó, já derrubaram o meu TikTok, acabaram de derrubar o meu Instagram. Estávamos com 180 mil pessoas ao vivo, né. Então, eles estavam, eles estavam ali com... Só no Instagram, se não me engano, tinha 80 mil pessoas ao vivo. Então, isso tudo está mexendo com essa estrutura, né, política. E aí, opa, começou a mexer num vespeiro que eu acredito que o Pablo Marçal... Gente, a política está tão podre, né, está tão difícil o negócio que o Pablo Marçal, ele está se metendo em algo que talvez não vai acabar bom para ele, não. Até pela forma com que ele está falando, que ele está conduzindo as coisas, não sei, né. Mas é aquele negócio, ele deve saber o que está fazendo, né. Bom, então ele fez algumas postagens recentes aqui, mostrando e falando, né, também sobre essa questão do bloqueio, né. Ele também criticou aí, né, pessoas que estão apoiando... Apoiando, né, que são de direita, mas que estão apoiando o Nunes, porque ele quer, ele gostaria desse apoio para ele, né. Ele criticou políticos. Mas ele está dizendo sobre um acordo que teria. Essa é a acusação dele, né. De que teria um acordo ali para esse apoio e que não é algo de coração, mas é um acordo político, um acordo partidário. Então, ele até, né, chegou a ter um pequeno embate ali, né, com o presidente Bolsonaro, que foi resolvido, mas na verdade o embate dele é com o Carlos Bolsonaro. E aí hoje foi um embate com o governador Tarcísio, porque o Tarcísio, né, segundo ele, se manifestou ali, né. De uma forma que, falando algo no sentido que teria que fazer algo para tirar ele, né, dessa campanha como está, né. Desse crescimento, vamos dizer assim, porque o apoio está sendo a reeleição do Nunes. Então, o negócio está pegando fogo. Mas, eu acho assim, talvez, esse é o tema do vídeo. As coisas não vão acabar bem para o Pablo Marçal, porque nós já conhecemos o rito, né, que está imperando no nosso Brasil. Então, veja, de repente o cara está fazendo a campanha dele, né. Historicamente, no Brasil, as campanhas... Muitos estão olhando assim e falando, nossa, mas a campanha dele está muito agressiva. As coisas que ele está falando. Rapaz, olha, eu lembro de criança e adolescente, e não precisa nem ter sido criança e adolescente lá na década de 90, nos começos dos anos 2000, para lembrar, porque também tem recentemente, os partidos de esquerda, as campanhas são sempre agressivas, né. E eu não me lembro de pessoas políticos aí na campanha ter todas as suas redes derrubadas. Naquela época não existia em 90 e tal, mas também não tinha o seu tempo de TV todo retirado e não sei o que lá. Então, são coisas que acontecem somente contra um lado. Essa é a realidade que nós estamos vendo. Então, eu acho que as coisas não vão acabar bem, não. Vamos ver. É um vespeiro grande que ele está se metendo aí. Mas eu quero saber a sua opinião. Agora ele com as redes aí bloqueadas. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. E a expectativa é para a próxima pesquisa eleitoral para a Prefeitura de São Paulo. A mais importante eleição de prefeituras do Brasil. Porque mexe com a estrutura do poder político brasileiro, gente. Não tem ideia, tá? Bom, como eu prometi no início do vídeo, veja só o recadinho que eu tenho para você. Hoje eu estou realizando sonhos e colecionando memórias. E daqui a alguns dias você vai me ver em outro país. Alguém que passou por muitas dificuldades quando era criança e mesmo assim tinha o sonho de viajar para fora. E especificamente os Estados Unidos da América. Mas hoje não só os Estados Unidos eu visitei, mas também tantos outros países. A sua condição atual, ela não te define. Se você também pensa em aproveitar melhor os seus dias e visitar países diferentes, eu vou te dar acesso à mesma solução que eu tive. E como vocês sabem, o meu canal passou por muitas dificuldades nos últimos anos. Por isso eu precisei procurar outras formas de construir fonte de renda através da internet. E melhor ainda, ser remunerado em dólar. Você é capaz de conquistar isso aí do Brasil mesmo. Do conforto da sua casa e sem precisar falar inglês. Se você também quer conquistar essa liberdade que eu conquistei, clica no primeiro link na descrição aqui do vídeo. Você vai entrar no meu WhatsApp e eu vou te dar acesso a um treinamento gratuito. Te mostrando o que você precisa para viver a vida que você sempre sonhou. Mas eu quero saber a sua opinião então. Comenta. Não esquece aí no primeiro link que estão na descrição essa oportunidade que eu deixo aqui para você. Para que você possa, assim como eu, adquirir essa liberdade. Tá certo? E comente aí quem é que você está apoiando nessa eleição tão doida que está de São Paulo. Boulos, Nunes ou Pablo Marçal? Quem é que você está apoiando? Vamos ver nos comentários até para a gente dar aquela pesquisada, né? De leve, não oficial, para ver quem é que vai estar na frente aí. Grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.